Eu tenho bastante aplicativos no meu celular, porém, eu não uso todos esses aplicativos que estão aqui com frequência, sabe? Mas eu não quero desinstalar eles, eu quero que eles permaneçam aqui no meu smartphone, né? Mas, como eu disse pra vocês, não uso eles com frequência. Então, o que eu faço? Eu utilizo a otimização da bateria pra cada aplicativo que eu não uso aqui no meu celular. Com isso, é claro, meu smartphone vai render um melhor desempenho com menos travamento e também vai economizar um pouco de bateria aí. Vem comigo, vamos mostrar pra vocês como faz esse procedimento que é incrível no smartphone. Lembrando, eu tô utilizando aqui um smartphone da Samsung. Talvez o caminho desse procedimento seja um pouquinho diferente para os demais smartphones, mas a gente vai tentando se encontrar aqui, beleza? Olha só, vamos lá em configurações do aparelho, então. Bom, para os demais celulares que não sejam Samsung, você vai ali na lupa e vai escrever ali pra buscar aplicativos em suspensão ou aplicativos em suspensão profunda. Um desses dois, tá? Se aparecer aí o resultado na busca é porque o seu celular tem essa função. Se não aparecer, porque infelizmente ele não conta com esse recurso. Bom, para os celulares da Samsung, você vai até a opção de bateria e aqui em bateria você vai até a opção limites de uso em segundo plano. Agora você vai procurar aí aplicativos em suspensão profunda. Você vai entrar aí e aqui você vai no maisinho ali pra você tá adicionando os aplicativos que você deseja suspender o uso em segundo plano. Suspendendo o uso deles, como eu disse, de cada aplicativo que você colocar aqui nessa lista, seu celular terá um desempenho melhor e mais rápido, como a gente já disse. Então, selecione aí os aplicativos que você quase não usa com frequência, né, mas você não quer desinstalar, vai marcando eles aí. Adicionou, eles vão ficar aqui nessa lista aqui, então, de aplicativos em suspensão profunda. Pessoal, essa dica é bem clara a consequência dela. Porque quando você tem muitos aplicativos abertos, trabalhando em segundo plano, isso vai sobrecarregar o desempenho do teu telefone. Não só o consumo da bateria, como também sobrecarregar o processador do teu smartphone. Então, esse recurso aqui é essencial pra você, tá ok? Bom, pessoal, espero, claro, que tenha gostado dessa dica. Se gostou, deixa aquele joinha pra fortalecer esse vídeo, compartilha com o teu brother, seria que ficarei muito feliz, é claro. Então, amanhã, a partir das 19 horas, estarei aqui trazendo, é claro, mais uma dica pro teu smartphone Android. Fique com Deus e eu te espero amanhã, combinado? Já era, valeu! E aí E aí E aí Tchau.